Como é que é Malvinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Shadow of War. No último episódio que conseguimos conquistar esta fortaleza foram 40 minutos de batalha bem épica. O ataque foi muito bem planeado, só a última parte é que correu um bocadinho pior porque foi o meu primeiro boss, o meu primeiro overlord que apanhámos e eu não sabia como passá-lo mas depois à segunda passei na boa. O que é que eu vou fazer aqui hoje que ficou combinado fazer para vocês? Nada mais nada menos do que irmos fazer a segunda parte da missão da Fera que é combater Targoroth. Corra por Mordor levando destruição a todos em seu caminho, mande este Balrog de volta para as profundezas. Bora, vamos até lá e vamos ver como é que o Ricozão se vai safar. Vocês viram no primeiro episódio, foi uma batalha bem épica. A nossa sorte é que nós temos Karnan do nosso lado, que foi o primeiro boss que nós lutámos. Mas ok, deixa-me ver o que é que eu posso fazer. Vou fazer viagem rápida para aqui e depois desta torre seguimos direitinho para lá. Está aqui comendo os pés e bora, vai ser épica, aviso já amiguinhos. Por isso quero ver aí desse lado, esse like a arrebentar amiguinhos, bora. Opa, olha isso. Já tinha chupo já o sangue, olha aqui como é que eu vou fazer. Ah, não deu. Olha aí, vai se aleijar. Muito bom, bora. Siga. Então, Zé, estou tudo bem contigo ou não? Vamos subir até lá acima e vamos limpar Targoroth. O Balrog épico. Encontrar o Balrog não deveria ser difícil. De fato, isso é o que vem depois. Vai ser uma missão épica. Quer ver esse tom do like é arrebentar. Targoroth afastra a terra e a escada. Abraça o caminho de flamengo. Haste, haste, haste. Vamos montar nela. Siga o rastro, ok? Targoroth não será difícil encontrar. Não acho que não, mas... É brutal, olhem, olhem, olhem a Karnan. Estamos montados em cima da Karnan. Estão montados em cima da Karnan. Estão montados em cima da Karnan. Isto vai ser uma guerra é... Olha para isto, estou destruído. Para não passar, destruiu tudo. Espera aí. Vale a pena ir ali. Não, não vale. Vais lá perder tempo só. Não é esse o teu objetivo neste episódio. Espera aí, antes disso, deixa-me só apanhar aqui isto. Não consigo desmontar, não? Ah, não consigo. Ele deve ser burrado. Ele deve ser retornado à missão, bora. Oh meu Deus, vai ser uma guerra épica. Ih, que raio de destruição. Ele destruiu tudo à sua passagem, meu. Olha o som, nem a música. Olhava a de cenário. Está tudo bem? Será que eu vou ter que lutar com vocês? Não preciso lutar com vocês, mas vocês estão insistindo. Bora, siga, siga. Eu não preciso estar a lutar com eles, só vamos perder aqui. Boa é de tempo, lembra? Onde é que ele está? Aqui para dentro? Alguém foi aqui para dentro. What the hell? Deu meia volta. Não. Está submetido. Oh shit! Arrança e espere para o fogo do fogo. Onde estamos indo? Para o ar. Vamos para o ar. Sério? Por que eu vou fazer isto? Ah, posso esperar, ok? Não sabia. Não é nada, Zé. Não é nada, mas não sabe o que eu tenho. Ah, vamos ser lectetes! Ah! Fale esta besta para morrer e ver. E é brutal esta missão. Muito bom, Zé. Muito bom. Será que vou assentar com aquelas? Nice. Muito bom. Ok, vou ter que lhe tirar a vida e atrasá-lo, não é? Olha, Skyward! 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 Sertelho, boa! Só que o problema é que ele está a se aguentar. A treta é essa, não é? E flechas? Era boa era apanhar flechas, não? Ai, elas estão tão ilumitadas. Oi, 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 oi! Queito! Poxa, vai ser uma luta épica. Eu não estava esperando lutar sozinho com... Targorov! O que eu luto com entre esses caras? O que ele disse? Não importa. O que? O Polroga é de outro mundo. É a hora de nós, Talion. Está bem? E agora o que é que eu faço aqui? Isto não funciona. Isto não dá? O que é que eu tenho que fazer? Espada não dá nada, meu! Não, é mentira, é mentira. Nós trazemos luz para isso. E acima o seu fogo. E agora? Agora vai ser mais complicado, hein? E aí é gelo ainda por cima Se eu não há para bater as asas Ok Será não parece é que vai acabar assim tão fácil E aí E aí E aí Bora, 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 bora Nice Que batalha é, bíblia E a vida dele, como é que tá? Oh, shit, I'm done Não me dirás que era, no? Bora, 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 bora. Tá? Oh, shit. Holy shit. Solta! O meu coiso, o meu drag deve estar a sobre, não? Ele não dispara, ok? Só perdi ele, não? O que é isso? O que é isso? Ele está quase a sobre, ele está a sobre, ele está a sobre! Fira-te, fica-te, fica-te! Ele está a acertar, velho, a merda toda é essa! Bora, 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 bora! Ai, falhou! Falhou! Tem que ser de frente, ok! O que é isso? O que é isso? Que louco! Ele está a congela! Sim! O que é isso? E aí vai dando níveis, não? Pontabilidade obtido uma teca, Zé. Muito, mas muito, mas muito bom. Nível 29, mais um ponto de habilidade. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Era suposto trazer este episódio, esta luta. Bem, mas bem, mas bem épica. Bom, em termos de pontos de habilidade, deixa lá ver o que é que falta para aqui fazer. Coleta as missões do Bruce. Objetivo bónus é adicionado a juras de morte. Completá-lo, garante recompensas adicionais. Adagas arremessadas sem chance de causar. Eu não uso muito isto, para ser muito sinceros, mas... Melhoria ativa. Este faz isto. Este congela. E aí, eu gosto mais daquele. Vamos por aqui nos caras, agora, talvez. Melhoria, fúria bestial. Poder de execução, YB. Ou RT e X furtivo. Restora mais vida no cara, agora. Vamos fazer este aqui, bora. É que daqui nada, também estou a ficar já sem opções nos pontos de habilidade. Tenho praticamente tudo desbloqueado, não é, amiguinhos? Em termos de inventário, deixa-me lá ver como é que nós estamos. Estamos épicos, meu. Não há muito a fazer, não é? Temos aqui algumas missõezinhas para fazer, como vocês veem. Dois pontos de cura, plá, 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 por aqui fora. Pá, e devemos ter muito aqui a inserir joias, algumas joias para dar a volta. Por acaso, até temos, não é? Temos, sim, senhor. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos, continuo a assistir a esta série de forma épica. Desse lado, o que vos peço é que rebentem com esse botãozinho do like. Eu sei, foi o episódio mais curtinho, mas ficou prometido eu trazer a luta épica com Targorov. E como vocês veem, deixam-me lá ver aqui em termos de missões, está completo, não é? Já. Mas ainda vamos ter, o que é isto? O cheiro terrível. Karnan se sacrificou para que Targorov pudesse ser destruído. Mas Zog ainda está vivo. E o vento carrega um cheiro ameaçador de composição. Retorna à floresta de Karnan e investiga a sua origem. Oh my God, mais um monstro épico. Eu acho que vamos lutar contra todos os monstros épicos e mitológicos da saga Senhor dos Anéis. Bom, Zezakis, desse lado, like são maravilhosos e vemos-nos por aí, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma